Eu tenho uma coisinha boa Eu tenho uma coisinha que eu vou te contar E quando tu souberes é que vai gostar Amor, amor, amor Quem é que neste mundo não conhece o teu sabor? Amor, amor, amor Aperta-me em teus braços sufocando a minha dor De mim o que tu tens é mágoa Tu choras tanto e é aquela água Que a gente vira quando o sol esquenta Quanto mais se bebe, mais a sede aumenta Que a gente vira quando o sol esquenta Quanto mais se bebe, mais a sede aumenta Amor, amor, amor Quem é que neste mundo não conhece o teu sabor? Amor, amor, amor Aperta-me em teus braços e machuca a minha dor Aperta-me em teus braços e machuca a minha dor Eu tenho uma coisinha boa Parece à toa, mas é muito boa É uma coisinha que eu vou te contar E quando tu souberes é que vai gostar É uma coisinha que eu vou te contar E quando tu souberes é que vai gostar Aperta-me em teus braços e machuca a minha dor Aperta-me em teus braços e machuca a minha dor Aperta-me em teus braços e machuca a minha dor